Ô Neto, você não acha que como você falou agora, que te acham filha da puta, não sei o que lá o ser sincero porque eu acho você eu gosto de assistir você porque você é sincero e fala o que pensa e o que a massa pensa você acha que a galera hoje, do jeito que tá o mundo é um trocadilho, porque de verdade pra mim você é sincero, você não é um filho da puta você fala o que você pensa e bigola às vezes quando eu falo filha da puta é no sentido meio figurado porque você pode ser filha da puta fazendo uma pergunta pra mim, mas não filha da puta que a sua mãe é uma puta, sacou? tem gente que assim, eu vou tentar explicar eu cheguei numa posição como comentarista como apresentador, como uma pessoa que se posiciona politicamente, que eu gosto muito disso de me posicionar daquilo que eu acho daquilo que eu tenho certeza que é bom pros meus filhos que é bom pra mim né eu não fico bravo por exemplo de uma pessoa ser rica velho eu não fico bravo de uma pessoa ser famosa eu não tenho inveja da Juliette eu não tenho inveja do Cristiano Ronaldo do Messi do Neymar eu não tenho inveja do Daniel Alves eu não tenho inveja do Brad Pitt eu não tenho inveja não é isso que me move em relação a isso tem muita gente que ele tem essa inveja porque ele é filho da puta mesmo que ele é invejoso que ele não tem capacidade pra ser o que você tá fazendo que você tá fazendo que vocês montaram o estúdio aqui pô, tiveram que comprar as porra do microfone tiveram que comprar a mesa puta, vai dar certo vai dar certo vai dar certo você não sabe se vai dar certo não, aí você vem aqui o cara fala porra lá que babaca mas ele não sabe o que você fez pra você tá aqui a essência dele é ruim isso e o que me parece hoje é que hoje a essência do ser humano geral do mundo todo é que é uma raça muito filho da puta que a gente deveria ser destruído todos nós e fazer uma outra raça humana porque essa raça que eu tô vendo não deu certo e aí quando eu vou e falo assim pô, o Lucas Lima não joga nada pô, ganha um milhão por meio tá de brincadeira o Daniel Alves falar que ele pô, que o sonho dele era ser jogador olímpico vai tomar no cu exagera demais o cara ganhou tudo o cara ganhou mais que o Pelé agora você viu o que ele falou que o sonho dele era disputar a Copa no Catar ah, falar que o Neymar o Neymar fala ah, eu nunca tive sonho de ser o melhor jogador do mundo essa hipocrisia não vai muito comigo e eu sou um comentarista que vou e falo aquilo que eu penso e muitas vezes eu tô errado muitas vezes o meu pensamento é errado muitas vezes a minha visão técnica, tática é errada mas eu não deixo de me posicionar e aí o mau posicionamento é quando você fere o direito do outro então vamos lá nós estamos conversando aqui tá indo pro mundo inteiro o cara que tá nos ouvindo o cara que tá vendo o cara que vai criticar as suas perguntas vai criticar as minhas falas mas será que a gente tem que dar atenção pro fulano que você nem conhece ou você tem que dar atenção pra quem você conhece então eu cheguei num patamar que eu não me importo com os elogios mas também não me importo com as críticas vou dizer outra por exemplo o Léo Dias que é um dos caras que mais hoje fala de fofoca no país aquela coisa toda ele colocou quando o Siqueira Júnior me processou ele deu na primeira mão mas ele não colocou agora que o juiz interferiu no do site que não é pra eu tirar nada daquilo que eu falei por que que ele não fez isso porque não dá viu pra ele é uma polêmica porque não é interessante pra ele e é esse tipo de coisa que eu não suporto e aí esse tipo de coisa que eu não tenho medo de falar é esse tipo de coisa que eu que eu que eu que eu vou pra dentro entendeu talvez eu poderia ser um pouco mais é polido polido politicamente mais correto fazer ter menos problema mas aí caralho como é que eu vou olhar pros meus filhos como é que eu vou como é que eu vou ser uma coisa que eu não sou dentro de casa porque o que eu sou na televisão eu sou na minha casa o que eu sou aqui na sua casa eu sou na minha casa e aí eu aprendi e a minha mulher tava falando isso hoje é porque quando meu irmão morreu meu irmão morreu vai fazer dois meses agora dia 15 sentimentos é a minha vida ela mudou um pouquinho nesse nesse patamar de ter esse tipo de pô assim é de achar que uma pessoa não gosta de mim e que o mundo vai acabar sacou de eu ter uma casa bonita em Orlando e a minha família não ter e eu ficar ficar mal por causa disso ah isso aí acabou cara pô isso acabou isso acabou assim eu não tenho mais esse tipo de coisa o que que mudou assim você foi o fato do seu irmão ter partido não não a verdade eu disse até do meu irmão até até pra no sentido de viver mais entendi né porque meu irmão viveu muito pouco até os 46 anos muito novo morreu de câncer de pâncreas é e morreu em sete meses aí eu que fui eu e meu irmão João Carlos a gente teve presente em todos os momentos aí chegou uma hora que eu pedi pra que Deus levasse o meu irmão porque meu irmão sofrou tanto eu tô tomando água aqui essa pelegrina né pra puta água gostosa meu irmão não podia tomar água pô o que que adianta você ter bilhões e você não poder tomar água o que que adianta meu irmão viver e ele não poder comer uma dobradinha que a gente comeu e aí eu falei pô Deus tinha que levar meu irmão embora porque eu não queria que eu me veja meu irmão sofrendo mais e aí a morte dele de uma certa maneira fez eu dar uma olhada um pouco mais não igual burro tapado eu abri um pouquinho mais o meu horizonte né pra que eu possa viver melhor e não me preocupar muito com essas coisas porque a vida passa muito rápido né e aí é uma visão e outra coisa e eu tenho um lema muito foda assim eu quero ser o melhor eu quero ser a melhor entrevista de vocês das 32 que vocês tiveram eu quero ter o maior número de views eu quero ter o maior número de pessoas eu quero ter o maior número de críticas eu quero ter o maior número de pessoas eu quero ser o melhor das 32 que vocês deram até agora eu respeito as 32 mas eu quero ser a melhor eu sou focado nisso em ser o número 1 isso é por isso que você deu certo no futebol porque na tua época eu vou falar do meu time vai logo cara ele me deu o meu primeiro título brasileiro 90 cara humildemente falando respeitando todo mundo mas quem carregou o time nas costas foi ele por isso que você deu aquele time de 90 deu certo porque você queria de 90 eu nem achava que eu era o melhor e eu fui considerado o melhor jogador do país 90, 91 o que me motiva agora a ser o melhor não é ser o melhor só na entrevista na gringa é ser o melhor mesmo como ser humano é, ser melhor que todo mundo quero ser o melhor que você melhor que o Pedro, melhor que o Rodrigo melhor que você a cada dia isso, o melhor que eu a cada dia eu quero ser o melhor e eu sendo o melhor eu vou ser o melhor como comentarista eu vou ser o melhor porque eu acho uma hipocrisia das pessoas que falam assim né ah, eu eu sou o jogador mas eu diferencio do comentarista o ex-jogador não, o que você é aqui entrevistando você tem que ser na sua casa pô, você não pode ser uma coisa que depois deitar com a sua mulher fuder com a sua mulher aí a sua mulher fala e aí, como é que foi a entrevista ah, eu perguntei aquelas coisas chatas pro cara lá só pra dar views pô, aí a sua mulher vai falar pô, que porra é essa mas quem é você, né mas quem é você, meu irmão é isso aí pô, quem é você o que você tá pra quê e eu aprendi tô aprendendo isso, entendeu então ser o melhor e aí é uma coisa muito louca isso é, quando você hoje as pessoas julgam a gente tá julgando as pessoas porque a pessoa tem uma casa em Orlando porque tem uma casa em Miami porque tem uma casa no Morumbi porque tem uma casa na Anália Franco porque tem um grande apartamento eu vou dizer isso a primeira vez que eu andei de executiva a primeira vez que eu andei de executiva que foi do meu bolso porque eu nunca é porque você vai na frente né eu nem sabia aí eu fui na frente lá e vai todo mundo passando os caras passam com ódio de ser cara os caras passam não, eu não sabia, velho os caras o olhar das pessoas de 99% é de ódio filha de uma puta que que esse filha da puta jogador de futebol de merda só que eles não sabem que eu tô com a família inteira não é só eu que tô no executivo é minha família toda e aí eles passam de um jeito cara e eu ficava muito tímido com isso eu ficava com vergonha aí um dia minha mulher falou você não vai ficar com vergonha disso meu irmão porque você comprou a passagem nossa passagem trabalhando honestamente e foda-se eles velho e se você e se quando você não tiver e se a gente for lá no fundo qual é o problema qual é o problema de você tá e aí eu fui aceitando fui aceitando o que eu podia fazer aqui olha que loucura e se valorizando e isso e me valorizar e aí eu comecei a me valorizar que é uma coisa que eu tô dizendo mas por exemplo a gente veio agora de econômica qual o problema foi igual mas se eu tivesse condições de vir de executivo agora eu viria mas eu não quis vir porque tava muito caro então as vezes eu me cobro muito por ter as coisas eu me cobrar desculpa vou usar a concordância eu me cobrava muito por ter esse tipo de coisa e hoje eu não me cobro mais por isso não quem não tem que vá trabalhar meu irmão é isso aí isso não é problema meu corre atrás vai correr atrás vai acordar 6 horas da manhã é isso aí vai trabalhar vai fazer propaganda vai falar na televisão vai ser o melhor na sua profissão não fode